E aí, de novo em Lisboa, com alguma coisa a acontecer aqui, é que aquela área está isolada, ali uma rotonda, alguma coisa vai aí, o rocketing também está a acontecer, e ainda, já vi aqui, a outra área, já vi aqui, um gelosado ou outro, uma pedrada, inglês para eu, ao menos por cento, e dentro de momentos tenho um boio, o alto é de 6 e 9, que eu sei que não consegui se apanhar, mas afinal, ainda vai dar, e eu consegui saber quem vai acontecer aqui, até já então.